Música O Teatro dos Cerrados, o Mira Canavarros, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, sediou o lançamento do livro Rondon, o Marechal da Paz. Uma obra diferenciada. Em cada página deste livro, encontramos selos postais que se referem à vida de Rondon. O Marechal Cândido Mariano Rondon nasceu em Mimoso, é um distrito de Santo Antônio de Levergé, próximo à capital Cuiabá. O Mato Grossense ficou conhecido no Brasil e no mundo inteiro. Aqui no Brasil, ele ficou conhecido como desbravador da área de telecomunicações e também por defender os povos que mais precisavam na sua época e até hoje, os povos indígenas. O autor desta obra é o cuiabano Maurício Melo Menezes, conselheiro da Universidade Mackenzie, em São Paulo, onde esta obra foi lançada no início deste mês. Trabalhei com 22 livros que eu li, pesquisei muitas coisas e busquei tirar coisas inéditas e todas elas ilustrando conselhos. Um exemplo disso foi Rondon com Einstein. Rondon não conheceu Einstein, mas Einstein quando veio ao Brasil em 1925, lançar a teoria da relatividade, ele assistiu um filme de Rondon e ele viu que o Rondon ainda tinha um lema que foi criado por Rondon, morrer se preciso for, matar nunca. Então Einstein indicou Rondon para o Prêmio Nobel da Paz. Ninguém ficou sabendo disso no Brasil. Isso em 1925. Rondon morreu em 1958 e em 1994, este documento é descoberto no Museu de Tel Aviv. Então o que eu faço? Eu conto essa história e ilustro com selo postal. Então é um livro bem lúdico, fácil para a pessoa memorizar até melhor. Maurício Menezes destacou pontos que devem chamar a atenção, não só do público estudantil, mas dos jovens, dos acadêmicos e dos colecionadores de selos, é claro, como ele o é. Esse livro não é mais um livro, ele tem um projeto por trás dele histórico, cultural e acima de tudo educacional. Então nós estamos fazendo convênios com secretarias estaduais, secretarias municipais, colégios, da seguinte forma, o colégio faz um concurso de redação. O aluno vai lá no Google, pesquisa e ele participa do concurso de redação. Em seguida a escola premia as melhores redações e depois eu vou dar uma palestra gratuita. A presidente da Academia Mato Grossense de Letras falou sobre a importância deste livro, que faz uma homenagem à cultura da filatelia, na pessoa do Marechal Rondon. Sempre interessa aos colecionadores conhecer obras que ela tenha uma história contada através dos selos, isso gera um interesse ainda maior, principalmente pelo ícone que está nessa história, que é a Marechal Rondon, que tanta contribuição nos deu, não só por desbravar todas as regiões mais perigosas, indígenas, ser realmente um desbravador, ser um pacificador, mas também por ser um grande empreendedor das comunicações. O desembargador, Rubens de Oliveira, prestigiou o evento cultural. É um prazer imenso estar aqui hoje no lançamento dessa obra do Maurício Menezes, que é um apaixonado por selo, e é um apaixonado por Rondon e pela sua obra, e construiu essa edição maravilhosa, em que ele conta a história do Maurício Rondon em selos. Tentas homenagens que o General da Paz, o Marechal da Paz, recebeu ao longo da sua vida. A deputada estadual Janaína Riva, destinou uma emenda parlamentar de 100 mil reais, recursos que vão contribuir para a aquisição de exemplares do livro Rondon, o Marechal da Paz. Depois, estes exemplares serão distribuídos para estudantes da rede pública de Mato Grosso. O Rondon tem toda uma história que precisa ser conhecida pelos nossos pequenos matogrossenses. Tem tudo a ver e está entrelaçado com a história do nosso estado. Então imagine só uma emenda proporcionar que o livro seja distribuído em todas as escolas estaduais de Mato Grosso. É uma oportunidade para os nossos alunos, principalmente os professores, trabalharem isso dentro de sala de aula. E aí os selos, eu acho que incluem aí a fantasia que as crianças gostam, a parte da diversão que cativam as crianças, os jovens, a estimularem a acompanhar a história de Rondon através dos selos. Meu sonho é que esse livro ajude a estimular concurso de redações, não só do Rondon, mas que isso possa ser de várias outras pessoas.